Olá meu querido Geek, tudo bom com vocês? Aqui é Luciano Soares do canal Oi Geek e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da história de Broly. Então vai logo mandando a sua energia aqui no like para que possamos fazer mais vídeos Geekdamas aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Pois bem, para quem não conhece ou para quem não sabe ou para quem não lembra, Broly nasceu na idade de 737 durante o período de intensa agitação entre Frieza e os Saiyajins. Durante seu nascimento, sua característica mais curiosa foi seu nível de poder muito grande, que era mais de 10.000. Essa anomalia significava que, por nascimento, o poder de Broly já se aproximava do poder de Bardaco e também do Rei Vegeta no momento de sua morte. Na sala de parto Saiyajin, onde ele descansava depois, Broly é atormentado por um choro constante do seu vizinho, que no caso era Kakaroto. O choro de Kakaroto afetou o estado psicológico de Broly, fazendo com que ele tivesse um ressentimento subconsciente contra ele. Então, os dois bebês não voltariam a se encontrar por quase 3 décadas. O Rei Vegeta, então, temia a ameaça que o menino representava para seu império e, portanto, deu a ordem para mandar executar aquele bebê. Então, o pai de Broly, que no caso é Paragos, implorou ao rei que poupasse a vida de sua criança, atestando que seu filho poderia ter um triunfo extremo para o Rei Vegeta e seu filho, que no caso era Vegeta, né? Então, o Rei Vegeta foi mais rápido em apontar que, embora isso fosse verdade, Broly poderia, então, usar sua força cada vez maior para poder derrubar a família real do Rei Saiyajin, né? Então, o Rei Vegeta faz algumas situações, condenando Paragos à morte, atirando nele com uma onda de sua energia. Broly, então, é esfaqueado no peito e deixado para morrer com Paragos. Quando o planeta Vegeta é destruído, Broly acende e usa seus poderes para proteger a si mesmo e também a seu pai. Ironicamente, a destruição do planeta Vegeta foi orquestrada por Frieza, exatamente pela mesma razão pelo qual o Rei Vegeta tentou executar Broly antes disso acontecer, né? No caso, devido ao medo do lendário Super Saiyajin levantasse e também derrubar ele e também derrubar a todos que estavam por ali, né? Então, Broly fica com o seu pai enquanto Paragos planeja se vingar contra o Rei Vegeta e também contra a família real pela sentença que eles passaram por toda essa situação, né? Então, como Broly desenvolveu, ficou claro que Paragos e o Rei Vegeta não estava injustificado em tentar matá-lo, embora ele não tenha considerado o ponto do Rei Vegeta. Então, o comportamento de Broly tornou-se mais maníaco e também muito forte quando ele amadureceu devido ao seu poder e aos eventos traumáticos durante a sua infância. Uma dessas consequências disso tudo foi quando Broly socou Paragos no roxo e também o cegou no seu olho esquerdo. Temendo por sua própria segurança, mas ainda sem vontade de matar Broly, Paragos usou um anel como dispositivo de controle especial para manter Broly sob controle. Então, Paragos conseguiu sobreviver e também controlar Broly com um anel. Então, a calma de Broly desapareceu assim que ele notou a coroa que Paragos tentou colocar em sua testa. Depois de fazer isso com sucesso, Paragos lançou um plano para usar a Terra como base das operações para a dominação universal e se vingar de Vegeta, atraindo-o para um planeta condenado a ser destruído por um cometa gigante. Durante este tempo, ele também usou Broly para destruir os planetas remanescentes na área sul, sendo essa a causa principal da realização de distúrbios no universo do Sr. Kaiô. Isso fez com que ele contatasse Goku e o informasse da ameaça Super Saiyajin. Conheita, meu querido Geek! Esse aqui foi um pequeno trechinho num pouquinho da história de Broly. Se você gostou, mande sempre a sua energia aqui no like para que possamos fazer mais vídeos Geek e Damas aqui no nosso canal do Geek, beleza? Se você quer ver também alguma história de um personagem aqui no nosso canal do Geek, comenta aqui embaixo. Estarei aguardando ansiosamente o seu comentário. Pois bem, era só isso mesmo que eu tenho pra falar. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Me siga lá no Instagram, arroba oi Geek, tá bom? Valeu!